Meu contra-regra falou que eu nunca fui embora daqui Então eu não posso falar bom dia Nem que eu tô indo embora Nem boa tarde, nem boa noite Essa filmagem é uma filmagem atemporal Vocês podem ver De manhã, de tarde E de noite Que eu vou estar sempre aqui falando Oi gente Acabamos de entrar na estação de trem E daqui saem todos os trens Que vão a São Pizzu Vocês não fiquem preocupados Aqui na Rússia Porque tudo é em russo E logicamente a gente entende tudo Mentira Mesmo assim A gente ainda aqui tem grandes redes De fast food Vai que a gente é pego Morrendo de fome E não tem um russo pra ajudar Olha lá KFC Pizza Hut E eu vou mostrar como é que se escreve Restaurante Porque o que tá escrito ali É Restaurant Tudo bem né Então assim, agora eu sei que é um restaurante Gente, tô aqui no paraíso das madrioscas Essa é uma handwrap É tudo feito à mão A diferença entre elas É a quantidade de detalhes que a gente tem Em cada uma das madrioscas As madrioscas que são mais baratinhas São as que tem menos detalhes Existem lojas que vendem madriossas que são feitas à máquina Não é esse caso, tá? Aqui todas são feitas à mão E ó, vou mostrar uma pra vocês Olha só que graça O detalhe dos olhos Todos esses detalhes aqui Então quanto mais detalhes a madrioscas tem Mais caramba é Ela tá mostrando, ó Pro Brasil Brasil, Brasil Dá uma olhadinha Carnaval Todas as filhinhas, ó Das madrioscas Que lindas E isso também impacta no valor que vocês vão pagar, tá? Então, a gente tem três madriossas Quatro, cinco, seis, dez Uma dentro da outra E normalmente os desenhos quase parecidos Mas olha, aqui cada uma tem o seu desenho Ah, é muito lindo Museu Hermitage Olha, eu já tinha vindo aqui uma vez Mas o tanto de turista que tem agora Preparem-se Pra quem vai vir aqui o ano que vem Prepare-se É muito lindo Mas vocês têm que estar preparadinhos Pra muita gente É um turismo do mundo inteiro Nós estamos dentro do Palácio de Inverno Aqui na Rússia São Petersburgo Que fica dentro do Complexo Hermitage A gente tem aqui as pinturas Tem várias pinturas De todos os marechais De grande importância aqui da Rússia Hoje esses palácios pertencem ao povo Então eles são abertos E eles puderam ver aonde Todo o dinheiro deles Durante todos esses anos de império Foi colocado Como essa mulherada que é amante Tô chocada Elas dão presentes como palácios Como... Gente, eu tô chocada E recebe presentes também Tô em outro ponto aqui De São Petersburgo Que é considerado um dos lugares mágicos A explicação é Neste ponto aqui Você consegue visualizar Ao seu redor Sete pontes Tá? Por aqui Passam também Outros cruzeiros Porque Entre os vários rios São feitos vários passeios Estão aqui No ponto mágico Aqui Estou fazendo um pedido Logo, logo O meu canal tá aí Tá, gente? Logo, logo E aí eu quero ver Todo mundo ir lá Curtir, curtir, curtir Curtir, curtir Curtir a Patricinha Aqui, tá? Eu tô aqui na frente Da Academia de Belas Artes Que é o nome que é dado Pra ela hoje Esse já é o terceiro nome Já teve o primeiro Que é a Academia das Três Artes E a Academia Imperial das Artes Olha, eu tenho uma ajuda aqui Falando português Se apresenta, por favor O meu nome é Alissa Eu sou guia de português Em São Petersburgo e Arredores Informação técnica Não deixem de trazer Ou de comprar Uma Um bela Fala sério São 72 Dias de sol Em média Por ano Então A não ser que vocês sejam Muito sortudos Vocês vão passar por uma chuvinha E um friozinho Como eu tô passando Tá? Preparem-se Mas não deixa de ser bonito Esse prédio aqui atrás de mim É o prédio Antigo prédio Da Bolsa de Valores Está fazendo parte agora Do complexo do Hermitage E essa praça Na frente dele Que é a praça Onde nós estamos É a praça da Bolsa E daqui Dessa praça Que tá À beira do Rio Niva A gente consegue ver Grande parte Das atrações principais Aqui de São Petersburgo Fortaleza de São Pedro e São Paulo Aonde começou realmente São Petersburgo E era a construção Mais alta Da época 122 metros E meio Aqui A gente tem O que a gente chama De Golden Gate Que é exatamente Como são Todas as outras Igrejas ortodoxas Mas esse aqui É feito Como se fosse Um arco As pinturas Lá de cima Todas as abobas São feitas por pintores Russos Que foram enviados Pra Europa Pra aprender a pintura Pra se especializarem E voltaram pra cá E pra fazer Todas essas pinturas Aqui ao lado Nós temos Essa construção Aqui Que a gente chama De púlpito Ao lado do púlpito A gente tem São Pedro E São Paulo Essa aqui É Catarina A Grande E esse aqui É o Pedro Terceiro Eles são Casados Da dinastia Roma Nova Só que Quem é Realmente O herdeiro Da dinastia Roma Nova É o Pedro Terceiro Que ele era Neto De Pedro O Grande Que foi Quem fez São Petersburgo Só que na verdade Quem pegou a coroa Olha aqui Quem tá coroado Ela Ela pegou a coroa Pra ela Motou ele De escanteio E governou A Rússia Durante algum tempo É pra vocês Verem que as mulheres São Peça Estamos dentro aqui Da catedral De San Isaac Eu vou mostrar pra vocês Como curiosidade A história Dessa catedral Ela começou Pequenininha Essa foi a primeira Mais modesta Mil setecentos e seis Que depois Em cem anos A gente já tem A quarta Que começou Em mil oitocentos e Dezoito E demorou Quarenta anos Pra ser construída Que é essa A maquete dessa aqui É essa Que eu tô hoje E que é realmente Suntosa Arena St. Pittsburgh World Cup 2018 Olha lá Lindíssima Tá tudo pronto Um ano antes Vem com a gente O ano que vem Eu tô aqui Vem olhar pra vocês Como é que tá O estrago Como é que estão As instalações A cidade tá pronta Tá tudo preparado Lindo Tá filmando Tá filmando Para, para e filme Tá tudo muito lindo Tudo muito pronto Tudo muito lindo Todo mundo vai adorar Vem Jardim de Peterhof Que é o castelo De verão Do rei Aqui na Rússia E eu vou mostrar Pra vocês Uma das fontes A fonte principal Gente, nessa viagem O palácio de Peterhof É um dos palácios Mais bonitos Que eu já vi Todas as salas São diferentes Tem uma temática Com todas cobertas Com ouro Com muita seda Nas paredes E esse complexo De fonte É realmente Isso Ônibus Trem Avião Petro Agora Ó lá Barquinho Ninguém vai poder reclamar Que eu não passeio Hein Dentro do barquinho Que eles chamam aqui De meteoro É um ferrezinho Que a gente faz Toda a travessia Meia hora Até São Pedro Tô começando agora Um tour De barco Pelo rio Fontanka É um rio Que é aqui Um rio Do centro Da cidade E a gente Vai poder ver Todas as construções De outro ângulo Tá? A gente tava sempre Passeando Pelo calçadão E agora A gente vai poder ver Daqui No barco Ele é um museu Dos ovos Pabergê Que são muito famosos Aqui Por culpa também Do material Que eles são feitos De materiais novos Vários Materiais preciosos E eram Gifts Eram presentes E eram dados Logo logo Meu canal Tá aí Tá gente Logo logo E aí Eu quero ver Todo mundo ir lá Ó Curte 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 A Patricinha Aqui Tá Tchau 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 Tchau